Item 10, processo 48.500, 5.775, 2000, dígito 11. Resultado da audiência pública nº 41, de 2011, instituída com vistas a colher subsídios à proposta de alteração da resolução normativa 279, de 2007, a fim de aperfeiçoar os procedimentos para declaração de utilidade pública para fins de apropriação e instituição de servidão administrativa das áreas externas necessárias à implantação de instalações de conexão de consumidor à rede básica. O diretor relatou, o doutor Julião Coelho. Eu mandei para o Paulo TRD, eu mandei agora que eu fechei no almoço, não sei se já está disponível. Entre 27 de julho e 29 de agosto de 2011, foi realizada a audiência pública nº 41, cujo objeto é a proposta de ser explicitada no artigo 1º da Resolução Normativa 279, de 2007, a possibilidade de consumidores livres obterem declaração de utilidade pública para fins de desapropriação e de instituição de servidão das áreas de terra necessárias à implantação de instalações de energia elétrica. A SCT analisou as contribuições recebidas e ratificou seu posicionamento anterior à abertura da audiência pública, contrário à proposta submetida. Consultado, a SRT conclui pela possibilidade de emissão de dupe em favor do consumidor livre que obtém autorização para acessar a rede básica. Procuradoria, reitero o teu do parecer 381 de 2009, eu opino pela possibilidade de emissão de dupe das áreas destinadas à construção por consumidor livre de bens e instalações que serão transferidos à concessionária de transmissão para incorporação à rede básica, sendo a competência executória atribuída à concessionária de transmissão acessada. A abertura da audiência pública em tela foi determinada pela experiência verificada no caso Toyota, CETEP, seccionamento da linha de transmissão Botucatu e Edgar de Souza. Relatado pelo diretor André Peptoni. Para atendimento ao desenvolvimento de nova fábrica implantada no município de Sorocaba, a Toyota solicitou, ao final de 2008, o acesso à rede básica por meio de seccionamento da linha de transmissão em 230 KV Botucatu e Edgar de Souza, de responsabilidade da CETEP. O entendimento de que não poderia ser emitida dupe em favor de consumidor livre fez com que a implantação das instalações de transmissão dependesse da CETEP, retardando o início das atividades da fábrica da Toyota. A vista dessa situação, a diretoria, ao autorizar a CETEP a implantar os reforços necessários ao atendimento da Toyota, determinou que a SCT propusesse aperfeiçoamentos aos procedimentos para emissão de dupe. A proposta submetida à audiência pública sugere nova leitura para o artigo 10 da Lei 9074 de 1995, leitura essa que, sem desbordar do sentido literal possível dessa disposição normativa, viabiliza a emissão de dupes para consumidores livres autorizados a se conectarem diretamente à rede básica. Na audiência pública, as contribuições contrárias a propostas foram marcadas pelo caráter jurídico, sem apontarem ônus ou custos da leitura nova proposta para a referida disposição. O óbvio que se aponta para a leitura proposta está na compreensão de que o termo autorizado abrangeria apenas os autorizados de geração. Essa leitura, além de restritiva do teor literal da disposição à autorização, não está sintonizada com a experiência que a ANEL tem encontrado em casos afins em que se verifica atraso na implantação de instalações de transmissão por parte das concessionárias de transmissão. Com efeito, além de não terem sido apontados nas contribuições oferecidas em audiência pública benefícios que decorreriam da adoção da leitura restritiva do artigo 10 da Lei 9074, é possível identificar seus custos. Três são os principais custos decorrentes da adoção da leitura de que o artigo 10 viabilizaria a emissão de dupe apenas para autorizado de geração. O primeiro está no aumento do poder do monopolista. Caso permaneça o entendimento de que não pode ser emitida a dupe em favor de consumidor livre, grande parte das conexões de consumidores à rede básica dependerá da prerrogativa dos concessionárias de transmissão e distribuição de obterem dupe. No cenário atual, como ilustra o caso da Toyota, a prerrogativa de obter dupe afigura-se como produto cujo acesso é, em muitas das vezes, indispensável para que consumidores livres possam exercer o direito de acesso à rede básica. Nessas condições, o poder de barganha do monopolista é reforçado, ensejando consequências que podem afetar a competição no mercado de fornecimento de energia elétrica, dado que o monopolista pode, por exemplo, exigir como condição para viabilizar o acesso direto do consumidor livre à rede básica, que o fornecimento de energia elétrica seja feito por determinado agente. O outro custo decorrente da adoção da leitura restritiva, apontado pela SRT, está na perda de efetividade do próprio direito dos consumidores livres de acesso direto à rede básica. O terceiro custo, percebido no caso da Toyota, está no atraso que se verifica na conexão do consumidor à rede básica quando se exige o envolvimento do monopolista na implantação das instalações necessárias à conexão. Por seu turno, a leitura de que o artigo 10 da Lei 907495 viabiliza a emissão de dupe em favor de consumidor livre autorizado a se conectar à rede básica propicia os benefícios relacionados ao afastamento dos três custos que se identificam na leitura restritiva. Para além dos benefícios, quem seja, a proposta submetida à audiência pública não acarreta custos. Sequer haverá risco de banalização da emissão de dupe, uma vez que, embora aumente o universo de agentes detentores da prerrogativa de obediência, a proposta não aumenta as hipóteses em que a dupe pode ser emitida, ou seja, a proposta não contribui para aumentar o número de emissões de dupe. Conforme constou do voto de abertura da audiência pública, o posicionamento contrário da SCT à proposta de emissão de dupe para consumidores livres está calcado nos pareceres 457 de 2006 e 381 de 2009, nos quais foram fixadas as premissas de que consumidores livres são simplesmente usuários de serviços públicos, não são e nem se equiparam à consignada de serviço público. Não há dispositivo ilegal que confira legitimidade ao consumidor livre para exercer a competência para promover em seu nome a servidão administrativa. E a servidão não pode ser instituída em favor de particular, tão somente em benefício do Estado, direto ou indiretamente, pois a servidão administrativa deve atender exclusivamente o interesse público e não o privado. Em linha com o entendimento manifestado pela SCT e pela Procuradoria, foram apresentadas na audiência pública as contribuições abaixo arroladas. Aqui, senhores diretores, eu não vou cuidar de ler cada qual dos argumentos, isso já tem no relatório de análise da área. E os argumentos que foram trazidos, eles basicamente são os mesmos que a Procuradoria apresentou nos dois pareceres já mencionados e cujo entendimento está resumido naquela passagem do voto. Verifica-se que a maior parte das contribuições contrárias à proposta, elencadas nos itens 1 a 6, diz respeito à classificação do consumidor livre como autorizado de energia elétrica e, portanto, como possível titular da DUP, nos termos do artigo 10 da 9074. A propósito do tema, no voto de abertura da audiência pública, observou-se que o Decreto 5597, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, prevê expressamente a emissão de autorização para viabilizar o atendimento de autoprodutores e de consumidores que optem por acessar a rede básica por intermédio do concessionário de transmissão de energia elétrica ou mediante construção de instalações necessárias para seu acesso diretamente. A luz do citado do dispositivo, cabe frisar, de início, que o destinatário da luz da autorização só pode ser o consumidor livre, contrariamente ao que sustentava em contribuição recebida na audiência pública 41 de 2011. Essa foi uma contribuição no sentido de que o autorizado não seria o consumidor, mas a própria transmissora. Segundo essa contribuição, é a transmissora que recebe a autorização para atender diretamente o consumidor. E essa leitura a gente rebate, aqui no parágrafo 27. E rebate porque, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º do decreto 5597, tal autorização é exigida indistintamente nas hipóteses previstas nos incisos 2, 2º e 3º. O 2º trata do atendimento por meio da transmissora, e o 3º a construção das instalações diretamente pelo consumidor. O 3º é óbvio que é uma autorização para o consumidor, portanto, não procede o argumento de que a autorização seria para o transmissor, dado que no 3º o transmissor não se envolve. De maneira que não faria sentido pressupor que, na segunda situação, excluída a participação da transmissora, fosse outro o autorizado que não o próprio consumidor livre. Ressalta-se ainda que a circunstância de autorização conferida ao consumidor livre ser destinada a possibilitar seu acesso à rede básica, e não o exercício de atividade econômica, não altera ou invalida a conclusão de que a proposta submetida à audiência pública não viola o sentido literal possível do artigo 10 da Lei 9074. De fato, o artigo 10 prevê que cabe a ANEL emitir a dupe das áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica, sem que seja feita qualquer restrição às especificidades da autorização detida pelo seu titular. Observa-se ainda que a leitura à hora proposta para o artigo 10 não conflita com o 4º caput do mesmo diploma, que prevê a contratação, a prorrogação e a outorga das concessões, permissões e autorizações, dar-se-ão nos termos das leis 897 e 9074. De fato, o decreto 5597, o qual previu a outorga de autorização a consumidores livres, foi editado precisamente para regulamentar, entre outros, os artigos 15 e 16 da própria Lei 9074, que instituem a figura do consumidor livre. Assim, a leitura que se pretende conferir do artigo 10, leitura essa feita à luz do decreto 5597, em nada conflita com outros dispositivos do mesmo diploma ou com a legislação superveniente. A consideração definitiva para afastar os argumentos contrários à proposta submetida à audiência pública foi tecida pela SRT quando advertiu que a redação original do artigo 10 foi alterada precisamente para ampliar o rol de possíveis titulares da DUP para além dos concessionários de serviços públicos, autoprodutores e produtores independentes de energia elétrica. Convém, no ponto, estabelecer o contraste entre a redação original do artigo 10 e sua redação atual, conferida pela Lei 9.648, que prevê a emissão da DUP para quaisquer autorizados de energia elétrica. E a redação original, senhores editores, ela especifica que poderia ser emitida a DUP em favor dos concessionários de serviços públicos, e aí fala autoprodutor e produtor independente. E a atual fala em concessionários, permiticionários e autorizados. Ou seja, se a autorização fosse tão somente a autorização de geração, que é o que se sustenta nas contribuições, não faria sentido essa nova redação feita pela Lei 9.648. Fosse a finalidade da Lei 9.074 possibilitar a emissão de DUP apenas para concessionários e permissionários de geração, transmissão e distribuição e para autorizados de geração, alteração não seria necessária. Eis que as transmissoras, distribuidoras e geradoras de prestadoras de serviço público estariam englobadas na primeira hipótese prevista na redação original da Lei, instalações concedidas e destinadas a serviços públicos. E os autoprodutores e autorizados de geração estariam englobados no trecho final do dispositivo autoprodutor e produtor independente. Com efeito, a leitura restritiva contraria o propósito da alteração legislativa, que foi justamente eliminar a restrição. Não é razoável, pela via interpretativa, instituir restrição que a própria legislação cuidou de textualmente eliminar. A falta de razoabilidade ainda é maior, quando não há benefícios a serem alcançados com a leitura restritiva ou custos que justifiquem combater a leitura alternativa. Eu cito a passagem no sentido de que na lei não há palavras inúteis. Ainda que se possa afirmar não ser absoluto referido o brocardo jurídico, não é razoável sugerir que a alteração da redação do artigo 10 seja inóqua, o que na espécie ocorreria caso prevalecesse a interpretação de que apenas geradores estão englobados no termo autorizados. E aí, com esses argumentos, conclui-se que nenhum dos entraves que foram assustados nas contribuições servem para censurar a proposta que foi submetida à audiência pública. A propósito do argumento de que a proposta não incentiva que os empreendedores prevejam previamente a implantação de plantas e de unidades consumidoras às dificuldades concernentes à servidão de passagem e optem por acesso à rede básica por meio de derivações de menores extensões, observa-se que dê a desapropriação e a instituição de servidão promovidas por concessionários, permissionários e autorizados, não ocorrem automaticamente após a obtenção da DUP. De fato, condição indispensável para a desapropriação ou servidão consiste na observância dos requisitos estabelecidos na Resolução 279, a qual prevê, entre outros, que o titular da DUP deve comunicar aos proprietários ou possuidores a destinação das áreas de terras, promover ampla divulgação e esclarecimentos acerca da implantação do empreendimento, desenvolver máximos esforços de negociação junto aos proprietários ou possuidores e encaminhar trimestralmente a ANEL o quadro resumo das negociações entabuladas. Verifica-se assim que a desapropriação e a instituição de servidão são precedidas de diversas etapas e negociações com os proprietários das terras afetadas, de maneira que não é razoável pressupor que o consumidor livre opte por tais mecanismos caso dispõe de alternativas mais simples. De fato, em virtude de o interesse do consumidor livre ser precisamente o de viabilizar sua conexão à rede básica no menor tempo possível, a fim de permitir o desenvolvimento de suas atividades econômicas principais, é possível depender que a alternativa é eleita para a obtenção das áreas de terra necessárias à edificação das instalações, será aquela menos burocrática. Quanto à prerrogativa dada ao consumidor de construção por meios próprios da conexão, constata-se que tal faculdade decorre do próprio Decreto 5597, não podendo ser restringida pela ANEL como pleiteado na audiência pública. Por fim, no que diz respeito à alegação de que os bens dos consumidores livres não são revertidos à União e que, portanto, ocorreria enriquecimento sem causa do consumidor livre, destaca-se que, nos termos do art. 4º do Decreto 5597, os bens necessários ao seccionamento de linhas de transmissão e acesso pelo consumidor livre devem ser doados sem ônus ao concessionário de transmissão e, posteriormente, incorporados à rede básica. Assim, também, à luz das contribuições listadas nos itens 7 e 9 acima, 7 a 9, não há óbvices à emissão da dupla em favor de consumidores livres. Ademais, conforme ressaltado no voto de abertura da audiência, o elemento essencial para ensejar a emissão de dupla consiste na utilidade pública da desapropriação ou da instituição de servidão, ou seja, na utilidade pública da atividade que será exercida na área a ser desapropriada ou cujo uso será limitado pela servidão. No caso em tela, constata-se que a emissão de dupla é necessária para a implantação das instalações de transporte de energia e necessárias à conexão de consumidores livres atendidos em tensão igual ou superior a 230 KV à rede básica. Destarte, indistintamente de quem seja o titular da DUP, o próprio consumidor, o distribuidor ou o transmissor, a instalação a ser implantada, a atividade a ser desempenhada e a finalidade dessa atividade são precisamente as mesmas. Tanto assim é que o artigo 1º do Decreto 5597 permite que o acesso de consumidores à rede básica seja efetuado seja efetuado mediante atendimento pelo distribuidor, pelo transmissor ou pelo próprio consumidor, no caso construindo as instalações necessárias para tanto. Logo, considerando a função a ser desempenhada mediante a instalação para cuja implantação se emite a DUP e a circunstância de a instalação poder ser implantada pelo consumidor, pelo concessionário de distribuição ou de transmissão, não há razão para emitir em favor da concessionária de transmissão ou de distribuição e não emitir em favor do consumidor livre. Assim, em linha com o posicionamento defendido pela SRT e por participantes da audiência pública 41, conclui-se pela ratificação da proposta de se prever expressamente a possibilidade de que consumidores livres possam pletear em seu favor a emissão de DUP. Do exposto e considerando que consta do processo em tela, voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa que altera a resolução 279 de 2007 e a redação dela é essa que está acima no item 54. É o voto. Ninguém em discussão? Ninguém veio para discutir isso aí. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Tchau. Tchau. Obrigado.